A vaca tá indo com toda a segurança do mundo aqui, velho. A gente faz por aqui, ó. Uma vaca que desafia a gravidade, inclusive. Cara, muita técnica. Muita técnica envolvida. Me deu quatro horas ainda, ô tchutinha. Calma. Muita técnica. Beleza. Muita técnica envolvida, velho. Vocês adoraram, né? Muita técnica. Pior que eu vou chegar atrasado ainda no rolê. Ele falou. Ô, Limás, tô levando uma vaca aí, velho. Você descarrega a vaca? Jague nela. Fale com o meu chefe aí, velho. Não, 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 não. Eu aqui agora só tiro o leite. O patrão é você. Vocês podem ficar vaca. Tiro leite que é nada, pô. Eu tô fazendo linguiça, queijo, velho. Ó, tem mais entrega pra fazer aqui, viu? Só tem um detalhezinho. Não, eu vou deixar o caminhão aqui, vocês se viram. Não, a escada, cara, a escada a gente tira por último, praticamente, rapaziada. Não, mas eu deixei viradinho pra, pra, pra... Porque... Eu coloco aqui, velho, peraí. É, se der alguma merda e a gente tirar a escada, é o que eu falo. Olha como ele chega, olha como ele chega pro leite. Se der alguma merda... É bom ter a escada, velho. Beleza. Leitou, leitou. Aí, ó. Boa. Já tá aí. Vou nomear ela. Essa é a 8. Cadê os cooler aqui, hein, Elo? Tá de brincadeira, hein? Não, eu deixei ali, eu vou colocar ali depois. Ah, beleza. Essa aqui não precisa, mas eu vou colocar. Ó, vou deixar o carro aqui pra você, tá? Vou voltar pra lá. Aquela ali eu sei que não precisava, mas... Só falta 9 carnes aqui pra eu transformar em linguiça, hein? 9 carnes, peraí. Beleza, aqui pode estar vazado. É só o que falta. Essa escada aqui pode tirar. Tá. Peraí, antes de tirar, deixa eu olhar, velho. É, tá fechadinho, tá fechadinho. Pode tirar. Pode tirar, velho. Craudioso, ó, aqui, velho. Dá pra quebrar aquela parte de trás, Agnello? E aumentar o espaço. Tá vendo que atrás é... Sim, vai ter que quebrar, porque craudiou. É teto, é teto. É teto, peraí. Aí. Beleza. Ó, eu acho que é isso. A outra escada nem vai precisar tirar. Tá aí, ó. Ó, ó. Ó, o G. Caramba, que coisa bonita, rapaziada. Que coisa bonita. O G, o 3. Agora tem aqui. Aqui é parede, ó. Vou levar 24 agora, viu, Limas? Só pra liberar isso aqui. Mas a gente já tá com falta de... Já não tem mais cooler aqui pra fazer. Tem, você consegue pegar aqui que tá em um monte de vazio aqui. Mano, pior que agora não dá, velho. Eu vou levar a carneta do seco pra já sair. Ele vai trazer o leite aqui. Eu deixei um vazio aqui, cara. Ó, ó a merda. Vou colocar mais um seisinho. Quer saber, eu vou levar a pé, velho. Ué? É, porque eu vou... Mano, com que que eu vou puxar essa carreta? Porque é um trator, né? Na hora do X a gente fecha. Na hora do X a gente fecha. Aqui já pode tirar também essa escada, velho. Aqui essas duas escadas já pode tirar. O trabalho aqui já foi feito também. Beleza. Essa escada pode tirar. E essa escada pode tirar. E pra pintar? F pintura. F pintura. Ai, meu Deus, velho. Nossa. Caramba, velho. Lima, vinte e quatro aqui. Um colete cheio, ó. É. Ah, essa aqui. Cara, eu não sei nem se vai pintar, velho. Vou usar o trator aqui, tá? G, três. Tá bonito, velho. Tá bom. Tá bonito, velho. Tá bonito, velho. O negócio tá bonito, velho. Esses grãos que estão no trator. Mas tá conseguindo, rapaziada. Pô, isso aqui é a Hollywood brasileira, velho. É a Hollywood brasileira, cara. Isso aqui é a Hollywood brasileira. Ó. Lima, dois de leite aqui. Cadê, cadê, cadê? Levando. É que não tinha mais pra pegar o resto. Igual aí tudo, eu acho. É, tem quatro gaulãos aqui. O fungo deixa aqui, né? O fungo traz pra mim aqui, que eu uso aqui. Não vai ter luz, velho. Nem o letreiro de Hollywood tem luz, velho. Se bem que se a gente colocar a luz aqui, a gente deixa o deles lá no chinelo, porque lá não tem luz, velho. À noite você não vê o Hollywood. Cara, eu queria saber o que o Gau Niemeyer tá fazendo, velho. Não, nem começa, nem começa. Caralho, velho. Tá desaparecido. Deixa o homem trabalhar, velho. Deixa o homem trabalhar, velho. Tá, vigilância sanitária colar aqui, velho. Tem frango misturado com pintinho morto. Tá, situação... Beleza. Cara... Isso aqui, eu confesso que... Chega aí, Aguinho, que tem muito cooler vazio aqui pra você levar também. Esse papo móvel aqui não dá, velho. Tem que ser um carro maior. Ué, ele ia fazer tudo com o papo móvel sem reclamar. Então, mas aumentou aqui. Agora eu vou usar o meu carrão, velho. Aqui aumentou a produção aqui. Leva esse cooler vazio aí, ó. Leva uns quatro e traz de carne aí. Vou trazer o carro, velho. Aproveita esse restinho aí do dia pra ficar sem fazer nada. Não, o G3H, velho, não tem o que fazer, rapaziada. Eu não vou folgar. Não tem o que fazer, velho. Amanhã pode ser o dia. É, amanhã pode ser o dia do 2X, a gente nunca sabe, velho. Tá o gás. Tô sentindo que amanhã vai vir um 3X pra linguiça, velho. Traz mais carne aí. Fudei, né? Aqui a gente perdeu... Traz mais carne aí, Aguinho, né? Tô sem carne. Eu tô indo levar, vendeu o grão e já leva a carne. Boa, é. Aqui a gente perdeu o tempo. Vou pegar o meu carro, que é melhor. Deixar o papai móvel lá pra emergência. Você tem outro papai móvel aí, né? Tenho, tenho. Aqui a gente perdeu o tempo. E você equivou o bode? Não. Vou pegar agora o do bode. O bode é mais tranquilo, é mais rapidinho, né? Aqui. E você trouxe o fungo de... Trouxe, tá tudo aí dentro junto. Já tava par, né? Tô tentando dar ré, velho, mas tá difícil, velho. Putz, você tem mais seis funguinho aqui, hein? Pô, deixei cinco sacos aí. Do cogumelozinho, tá ligado? Cabeçudo. Vamos ver cinco. O quê? Isso é demais, hein, Aguinho? Que mede lá. Pô, entrou milzão aí, quase. O grão deu bom, viu, velho? Cara... Olha lá, você deixou os coolers ali no matadouro. Matadouro... Lascou, rapaziada. Lascou, velho. Pera aí. Deixa eu pegar agora um pouco mais de leite. Deixa eu ver. Eu vou ter que bater de frente ali, velho. É, eu vou ter que dar uma porrada de frente, velho. Cara, esse carro 4x4 tem que respeitar, velho. Tem que respeitar, velho. Mano, o rolê da colheitadeira, você passa com o carro e aí você tem que mover o cano. Cano. E aí ela despeja os rolê que ela acumula, velho. É muito da hora. Vou pegar da cabrinha ali. Alerta, alerta de linguiça. Que? Que isso? Alerta de venda? Alerta de... Já, já liberou espaço aqui. Tá, já vou colar, já. Tem três máquinas e muito estendedor lá. O negócio tá louco aqui. Mas a gente tá reproduzindo porco pra isso? Então, eu não sei. Eu vou checar lá. Porque, lembra, tava crowdiado por uma hora. Não, mas eu limpei muito. Eu matei mais de 15 porcos. Eu matei mais de 15 porcos. Acabou a gasolina. Eu vou comprar, então, lá um monte de porco e tacalha aí também. Porque, mano, se você puxar a soma dessas, sei lá, duas horinhas aí, foram mais de 700 peças. E o cano da colheitadeira, ele ativa automaticamente quando você coloca o recipiente embaixo. É da hora, viu, velho? Galo, a guinela aí, hein? Vamos comprar porco aí, a guinela. Caralho, lindo. Aí não, aí, aí. Aí tá. Ué, pô? Ou aumento ou é greve, velho. O quê? Não, aumento ou é greve, velho. Eu fazia isso que você faz mais 40 coisas, pô. E se eu fazia, é papo de avô, pô. Na minha época... Na minha época eu fazia isso, mas não é xis, pô. É, pô. Na tua época as posições de trabalho eram outras. Trabalho escravo. Eu fazia o que eu tô fazendo, mas o que você tá fazendo mais é do BT. Mas não nessa quantidade. Você sabe que não era nessa quantidade. Já acabou esse leite aqui, velho. Cara. Aí. Produção tá boa. Bateu a bad agora. Tô pensando como é que eu vou tirar esse carro daqui. Tô pensando como que nós vai tirar esse carro daqui. E 10 minutos eu tenho que... Irr... Liminha, eu vou fazer a primeira venda do geração. Aí é F, Ignacio. Você não pode avisar assim, não. Não, mas eu consigo voltar daqui. Eu tenho que fazer um... Só um... 15 minutos de ausência aí. Ah, descanso, descanso. Descanso merecido. Descanso. Descanso. É brincadeira desse descanso. Cineminha, tá ligado? Cineminha, pá. Aí volta. Aí voltou. Mano, no sítio não existe isso, viu? É, cineminha. Cineminha? Eu achei que você tava falando 15 minutos. Quando você mora no sítio, você tem que ir pra outra cidade pra assistir cinema, velho. Os 15 daqui dá, esses 15, né? Quem mora no interior aí sabe. Você pega uma hora, duas horas de cá pra assistir um filme e depois ainda você se decepciona, dependendo do que... Não, eu vou falar a verdade, então. Tem uma reunião sobre... Assédio sexual no trabalho aqui, velho. Que isso? Que isso? Do nada. Liminha, se controla, velho. É, velho. Vai rolar, entendeu? Aí tem esse treinamento aí. Que horror, mano. Que isso, vai gritar no perder a linha aí. Perdeu total. Ó, uma carreta inteira de girassol, só pra constar. Quase dois barão, tá aí, ó. 1.800. Uma carreta, né? Mas tem mais coisa pra tirar lá. Beleza, ó. Beleza, aqui é a base do X. E não é um H, é um X, tá ligado? Vou levar tudo isso aqui, tá ligado? É, leva metade aí, que a outra metade eu tenho que... O quê? É porque tem salame estendida aqui, então... Não é todo... Fica nesse barrilzinho? Não, então, tem que pegar... Não, fica nesse... Fica estendida. Mas tem que deixar uns coolers aí. Leva metade dos coolers. Não, não é coolers que eu tô levando. Tô levando o negócio do leite, pô. Ah, tá. Leite pode trazer tudo. Mas leva uns coolers pra lá. Que... Vai precisar. Dormiu? Dormiu. Pera aí, preciso de mais dois minutinhos, pera aí. Dormiu, que daí antes de Dagnelo sair, ele vai ainda tirar mais uma rodada de leite. Ó, ó como ele já pensou. Ué. Caralho, velho. Dá pra botar ali, mas não dá pra botar aqui, cara. Onze horas, dorme então? É... Nem é, é, é... Cadê o latão de leite aqui ainda? Tá aí dentro já, Lima. Onde? Dois. Caramba, cara. Aí na cozinha. Cadê? Ah, para, pô. Ué, não tá aqui, pô. Tô louco? Não, acabei de deixar. Você já usou, então? Não, não tá aqui. A galera tá vendo. Vê na live aí. Eu deixei aí, pô. Beleza. Deixei aí na cozinha, pô. Sério mesmo. Mesmo lugar que você pediu. Dei, pô. Ah, aqui a bala. Olha lá, vem aqui. Ah, não vou voltar. Vou até encher de novo aqui esses que estão aqui. Caralho, eu levei dois cheios, pô. Triste. Obrigado dos coolers aqui, hein, bro. Quem fez? Tá aí, beleza. Tá aqui não, Bagrilelo. Não é possível, pô. Muito a bala. Você não usou o negócio. Não sei o quê. O leite. Que leite, meu? Tá, para. Eles estão falando que você levou os dois que você ia deixar, pô. Você levou de volta ainda. Não, mas tá tudo vazio aqui. Tá tudo vazio. Esses aqui estão todos vazios. Louco e sonhador aqui. Louco e sonhador. Peraí. Caralho, que loucura. Dormiu, dormiu. Dormiu para a Guinella tirar mais uma rodada de leite de manhã. Eu, 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 eu por mim dormiu. Já estou indo para o meu quarto. É isso. E aí, ó, acorda às oito aqui, Guinella. O que você vai fazer? Pega esse caminhão. Caralho, ele meia. Olha. Vai acordar às oito, pega o caminhão. Ele não está tipo de cadeira, velho. Nossa, velho. Quatro porcos e já vai lá, meu. Já compra quatro porcas para reproduzir. Não, não. Eu vou preparar todo o terreno. Não é? Terreno. Não, o negócio é o leite. Prioridade é a mão. É isso, ó. É isso. Eu acho que está pronto. Tem que multiplicar os porcos também. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Espera aí, rapidinho, rapidinho. F. F. F, Lass. F. Calma, calma que eu já volto. Ah, espera aí. Eu estou esperando o Alks dar o ok dele. E aí, Lass? Eu estou indo para a cama. Ué. É que tinha um porco rebelde ali. Me atrapalhou um pouquinho. É isso. É isso, ó. Dormindo em cinco, quatro, três, dois, um. Dormindo. Como dois, um, dois, velho. Dormi também. Boa. Será que hoje a história vai ser feita? Cara, se tiver um multiplicador linguiça, dois, x. Eu estou com medo do dinheiro que vai dar, pô. Mano, só que eu vou... Olha, eu garanto mais dois mil no girassol. Estou levando mais carne para você... É, transportando mais carne para você. Dois, um, 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 dois. Só que o meu medo é acabar os porcos aqui, viu, Liminha? Matei muito porco, velho. É, então. Mas por isso que eu vou pegar o caminhão... Porque está dois, um, dois, um, dois. Está dois, um, dois. Falando em caminhão, eu vou tirar daqui, viu, velho? Esse caminhão está... A gente está com dois, ó. A gente está falando aqui, ó. Alô, Anielo. A gente está falando, ó. Olhando de frente, ó. Está dois, um, dois. Vocês estão falando para fazer o quê? Nossa, tem um porco ali que parece que está convulsionando, velho. Não é bonito de ver, não. Salsicha suína 1.7. Cara, 55, cara. Então, falei que o recorde ia sair. Vamos vender 55, cara? Cara, eu venderia, eu venderia. Parei de... 1.7, mano. 1.7, na minha experiência aqui, é bom, não é? Porque de 80, vai para 102, foi, mano. Ah, espera. De 60, né? Normalmente, custa 60. Esse aqui, com o multiplicador, vende 1. Cara, você sabia que um cooler inteiro não dá um porco grande? Então. A ideia da parede triangular é boa, velho. Cara, só vai, velho. Só vende. A gente está com quanto? Vou vender só a salsicha suína. Que aí, que é o multiplicador, né? Pode ser. Salsicha de frango e salsicha suína. Nossa, eu fiz ao contrário, pera. Deixa eu ver. Muito boa. Ué. Ué, teria... Pô, teria que ser... A gente está com bastante leitãozinho agora. Não, velho. Teria que ser... Teria... Mafa esse cara. Caramba, velho. O jogo não vai deixar, velho. O jogo não vai deixar. O jogo não vai deixar, velho. Teria que ser... Aqui, tá ligado? Ele teria que fazer a outra metade, velho. A outra metade. No meio. Foi. No meio. Caraca, estamos com 72, cara. Aqui, eu acho que é isso que vocês estavam falando. Eu acho que é isso que vocês estavam falando, ó. Cuidado? Vai ficar um X. Vai ficar um X. Isso aqui é um X pra mim. Não tem como não ser um X pra vocês também. Ó. Ó. Isso é um X. E lá em cima é a mesma coisa. Não. Não. Vocês estão falando não e uns estão falando amém. Vocês estão falando é ator. O outro estão falando é isso. Tá ligado? Não sei se é, velho. Não existe unanimidade, velho. Existe. O trabalho tá entregue e vai ser feito. Só existe isso aqui, velho. Deve ter vários jeitos de resolver esse quebra-cabeça, tá ligado? A gente precisa resolver de um jeito que fique honesto. Eu acho que tá... Eu acho que agora... Eu acho que agora a gente já resolveu grande parte do problema, velho. Ó. Já resolvemos uma grande parte do problema. Porque agora é um X. Agora você não vai mais ver um H. Beleza. Aqui tá entregue. Aqui, ó. Já pode entregar também. Tá aparecendo. O X de Xuxa já. Beleza, ó. O X tá entregue. Agora é como... Como que a gente vai fazer ali, ó. Como que a gente vai fazer essa parte aqui de cima. É... Porque agora eu acho que a gente vai ter um problema, velho. Agora aqui? A gente tem um problema. Peraí. Não, não era aqui. Aqui. O Gal, cadê a transportadeira de animal pra eu usar? Fica ali perto da... Da... Do galinheiro. Peraí. Deixa eu olhar de frente. Vamos tirar esse... Aquele ali. O que é... O... 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 Queria fazer um invertido agora lá em cima, não vai ter esse invertido. Aqui ele tem uma dificuldade gigante. Ele vira... Não é, não é tão simples, não é tão simples. Aí. Oxi. Aqui, beleza. Ó. Tá vendo? Aqui acabou, rapaziada. Aqui acabou. Não tem. Não tem. Tem o que fazer. Mais normal? Só parede? Quadrado e já vai... Espera aí. Deixa eu ver. A gente já tá com o X? Já tá aceitável o X? Deixa eu falar. Vamos ver. Quadrado. Quadrado e a gente já... Minha, carregamento grande de porco aqui, velho. De linguiça, né? Pode. Na verdade. Tá aceitável já? Cara, já não é um H, tá ligado, velho? Já não é um H, velho. Beleza. Quatro coolers completos de carne e um pela metade. Que isso, hein? Eu acho que tá safe, velho. Alô. Dei uma segurada lá pra... Pra ver quantos porcos você traz. É. Eu matei só macho, né? Acho que vou começar a matar fêmea também. Trabalho. Tira os triângulos? Como assim, tira os... Tira de lá, ó. Ó, ó, ó. Vem. Mas tá fumaça ali, ué. Não tem outro, não, velho. Tira de lá. Colocou. Tira de lá. Colocou. Não, não. Não, não. Aí abriu. Colocou. Tira de lá. Colocou. Que isso, velho? Que isso? O que tá olhando? Nossa, perdão. Eu pensei que tivesse mutado. É o rolê da... Do meu, velho. Desculpa. Ah, pô. Porra. Perdão. É aqui. Cara, e... Como é que a gente vai tirar essa caminhoneta daqui? É uma brincadeira, velho. Sério, mano. Ah, eu vou ter que quebrar isso aqui pra tirar a caminhonete, tá ligado? Eu vou tarantilo ali muito. É? Eu estou demorando... 10 km para катar? Eu não olhava por R$. Vamos lá para 400, valeu. O que é melhor? Eu acho que eu só vou levar porca aqui daí engravida, né? É. É isso, é isso, velho. Só leva a porca ali, minha. Ok. Ah! ASSO сделал o quê? Incasso eu�i na sua casa. Quantos que cabem aqui dentro desse bagulhinho aqui? Da carrocinha aqui? Quatro, grande. Quatro, quatro, tá. Vou levar quatro porcas aí. É o mesmo que o caminhão, Brás, basicamente, tá ligado? Mas esse caminhão tá meio bugado. É, então. Tipo, a gente coloca as coisas no caminhão e não vai. Os três o quê? É, faz uma escada no meu. Vamos, vamos. Ah. Não é um H, velho. Não é um H. O bonde do H para com isso, velho. Que não é um H, velho. A gente resolveu já, ó, a questão do H. Porra, aí, isso aqui tá troll, velho. Isso aqui tá troll, velho. Tortura não é entretenimento. Vamos ter calma. 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 Ele... Meu Deus. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ah, beleza. Beleza, tá tranquilo. Tá tranquilo. Cara, dentro de várias tragédias que poderia dar a fazenda daqui, a gente já passou por várias, várias provações, velho. Várias provações, velho. Ó, peraí, aqui de baixo. Ó, beleza. Beleza, beleza. Vamos acabando. É reta final, velho. É reta final. Aqui já é reta final. Beleza, ó. Aqui já acabou. Aqui já é... Aqui já é reta final, velho. Eu fui, eu tava. E é isso, velho. Aqui já tamo muito na reta final, velho. E eu acho que não vai dar pra pintar, velho. Pintar vai ser um outro momento, velho. Pintar, velho. Dá pra pintar? Dá. Vai ser fácil? Jamais. Beleza. É isso, né? É isso, peraí. Tá sério. Meus porcos tão saindo do lugar aqui, bicho. Reta final, reta final. Reta final. Se você puder, já puxa o que você quer que mate, que naquela zona intermediária, aí só chega e mata, porque o Anhelo colocou os culeiros lá. Não tá torto, velho. E eu coloco a pistola fixa lá. Porque eu nem coloquei a pistola lá por causa disso. Por que vocês tão falando? Da... Da extração de... Cara de porco pra transformar em linguiça. Ele meia falou que tem carne a mais. Nossa, velho. É muito da hora o rolê da colheita. Ele acumula na máquina, você só passa em cima da carrocinha, ele já começa a despejar. Só que você não pode descer do carro. Pra prontar alguma ali. Não tem alguma ali, que vai dar bom, velho. Vai dar bom. Beleza. Beleza. Tira as paredes laterais no meio. Daqui a pouco eu vou entender o que é isso. É. Porque assim, vocês tão vendo coisas que eu não consigo, tá ligado? Preciso conseguir esse rolê aqui. Ai. Porra, cara. Como que não tá conseguindo? Tá passando tão perto, velho. Ai. Caramba, velho. Não é possível. Porra, peraí. Fazer só de baixo aqui, ele vai. Só de baixo. Vai. Pula de dentro. Uma patetada aqui. Não vou conseguir subir aqui. Não, a escada. Mas não é aquilo. Pra vocês, tudo é escada, velho. Tudo é escada. Beleza. Beleza. Tá entregue. É isso, né? Aqui, ó. Da escada, ela tá escondidinha. É isso, né? O X tá feito. Fecha o meio, né? O meio do X. Preciso fechar. Aqui, né? Aqui, né? Doé. Meu Deus, é, cara. Tá piorando. falta tirar falta tirar uns negocinho falta tirar mas vocês não estão ligados fui vender o girassol colei aqui tem galinhas mortas né que ficaram a galinha antes de morrer ela ainda botou ovos caramba e os ovos morreram também não estão para vender velho quer que eu te dê os ovos em mim ou vendo aqui pode vender não é vende já tá aí também e tem dois deitões aqui também viu não sei como veio parar aqui mas não deu para colocar tudo aí quando eu fui comprar tá agora tá uma grande festa aí logo é verdade agora é pô trabalhamos para isso é tá mesmo velho essa festa tá bonita o que tem um lugar para gente torrar a grana né ah tem eu tô fazendo algo errado que eu não percebi vocês perceberam algum algum vacilo teto não mas o teto a gente não fez o teto tá ligado velho o teto a gente não fez ele né não precisou o único lugar que tá precisando agora ó todo o rolê do girassol já acabou tá eu vou tirar a escada que ela tá ela tá azedo ó ela tá trolando ali beleza terceiro andar tá errado não tá errado velho não tá errado tá tudo certinho e tá tudo certinho a única coisa que eu tô é esse aqui e aí e aí e aí e aí e aí dá um jeito do queijo lá. Boa. É, ele é um jovem aprendiz. É. Tá faltando o cooler aqui, viu? Tá faltando o cooler. Cara, eu acho que é isso, velho. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Tira o triângulo do meio. Qual o triângulo do meio, velho? Ó, vamos olhar de frente, que a gente vai ter a percepção agora. Ó. Cara, tá bonito. Isso é um G3X, cara. Mais do que isso, tá ligado, velho? Mais do que isso. O que eu posso tentar tirar é esse quadrado aqui. Esses dois. Minha, nosso número de macho aqui tá abaixo, velho. Eu vou... Abato fêmea ou dá uma esperada? Dá uma esperada, dá uma esperada. Deixa as fêmeas procurarem aí um pouco. Agora também... Vai dar merda. Ô, 50k. Eu acho que vai dar merda, velho. Se eu tirar isso daqui, dá merda, velho. Ó. Cara, eu acredito que... Tira. Sei lá. Eu acredito que dá mais, velho. Deu bom? Deu bom. Deu bom. Deu bom pra caralho. Deu bom pra caralho. Porra. Olha lá. Deu bom. Agora vamos tirar o outro. Mas como é que a gente vai tirar o outro? Tem um morto? Cadê? Ah, tem carme aqui, inclusive. Pera aí. Ah, sim. Cadê o morto? Morto ou dormindo, guys? Nossa, morto, velho. Nossa. Pô, a gente tirou de um lado, vai ter que tirar do outro, velho. Nossa, caiu carne de canibalismo. Canibalismo aqui. Lol. Carne de porco... Pra porco. Vai dar bom isso daqui. Deu. Beleza. 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 Ó. Melhorou. Melhorou. A obra tá feita. Agora, eu não sei porque que ele ficou assim, tá ligado, velho? Vamos tirar isso daqui. Ó. Eu não sei porque que ele ficou meio cagadinho. Não deveria ter ficado cagadinho. Ué. Ah, porque é invertido, tá ligado? Não tem o que fazer. É porque ele é invertido. É porque ele é invertido. É porque ele é invertido. Tem dois lados. Carregamento de canibalismo. Faz do outro lado. Ué. É, mas ó. Não, não tem o que fazer, velho. Não, se a gente usar o outro lado por dentro aqui... Cara, tá good, velho. Aqui, é tipo, é o preciosismo. Isso aqui vai dar uma merda, tá ligado? É um preciosismo que lá de longe ninguém vai reparar, velho. O trabalho tá feito, velho. Não, o quadrado não, velho. Vamos, vamos... O trabalho tá feito, velho. É embalar as coisas. Sustenta. Vamos sustentar o que foi feito. E o trabalho tá feito, velho. Ó, ó. Olha o trabalho aqui de cima, velho. Olha o trabalho ali das cercas. Que bonito, tá ligado, velho? O trabalho tá feito, velho. Ó. Não é brincadeira. Ah, a parede ali ficou... Aquela parede ali ficou sem... É isso que vocês estavam falando, né? É isso que vocês estavam falando, velho. Ó. Cara, eu posso tirar essa daqui também. Eu só não posso tirar essa. Essa daqui... Essa dá o estrago, tá ligado? Aquela ali eu não vou tirar mais nem a pau, velho. Essa daqui... Tá. Essa também. Beleza, porra. Caramba, que trabalho bem feito. Trabalho bem feito, velho. Eu fui, eu tava... O dia que fizemos história, velho. O dia que fizemos história, velho. Isso aqui não é brincadeira, velho. Ó. Agora, deixa eu pensar se tem alguma coisa que pode ser... É, aqui não tem o que fazer... É, é meio que fazer assim, né? É meio que fazer um negócio assim, né? Ou não? Nada a ver. Telhado. Ah, telhado. Ah, telhado, telhado. Telhado. Peraí, telhado. Caramba, velho. É... Telhado. Caramba. Vocês são diferenciados, velho. Isso daqui... Pode botar na conta dos senhores. Isso... Não é todo dia. A gente bota algum nessa conta aí, né? Isso, né? Olha aí. Não tem como fazer isso na parte de cima, velho. Na parte de cima... Não dá pra fazer invertido. Aí. Aqui já tá, cara. Já tá o X, velho. Já tá muito, velho. Cara... Eu não vou quebrar essa cabeça, velho. Essa é a pegadinha do chat, velho. Ó. Agora o negócio já tá muito diferenciado, velho. Já tá muito, velho. Olha isso, ó. Ó. Sério mesmo, rapaziada. Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso que a gente fez, velho. Olha isso. Inacreditável, velho. Inacreditável. Inacreditável que foi feita. A obra que foi feita é inacreditável, velho. Inacreditável. Vamos dormir? Segurou, hein? É? Senão eu vou ter que ficar tirando leite lá. Ah, beleza. Meu funcionário aí, eu não sei se volta. Vou vender um negocinho aqui e já vou pra base, velho. Beleza. Cara, a gente vai pintar, mas vamos ter calma. Primeiro vamos resgatar um carro... do outro carro, tá ligado? Deixa eu ver se... Que acabou, bicho. E o BT não tá aqui, não tá nem gastando, velho. Só acumula, né? É, cara. Acabou, velho. Aqui é trabalho, já. Cara, por onde que eu subi, lá? Por aqui, né? O cara do chat fala assim... Pô, meu sogro, Lauks, é agricultor há 30 anos e quando ele vai jogar, ele joga Farming Simulator. Ah, ele tá por fora, ele tá por fora. Você parar o divórcio e chega logo. Porque se o cara no trampo dele é fazendeiro e quando ele vai jogar, ele é fazendeiro, ele tá arranjando desculpas. Que isso, Léo? Não, ué. Que isso? Isso aí é... Ele apenas ama o que faz, Lauks. É, pô. É uma falta de amor na esposa, né? Pô, mas então o jogador de futebol não pode jogar FIFA? Não, ele pode jogar FIFA, mas o FIFA não é aquele realismo, né, velho? Ué, como não? FIFA, aí eu vi uns clipes aqui. O Botafogo, é. O Botafogo tá aí pra provar, pô. Por quê? Você acha que os caras do Botafogo tão jogando muito... Não, é o Handicap, né? O Botafogo faz trilha zero e tal, mas... Dormiu? Se quiser dormir, dormiu. Esperou mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Esperou um pouquinho, espera um pouquinho. Pra ver se é aqui na volta? Hoje, ainda? Não meteu, o louco foi dormir, hein? Inventou que tinha reunião. Quem que tem reunião, pô? 11 da noite. Sei lá, outro fuso, talvez? Foi dormir, certeza. Será, velho? Enquanto isso, eu vou cortar a grama aqui da fazenda. Beleza, beleza. Agora o problema ali não é meu. Ali não é meu, concorda? Aqui, o problema é de quem é o dono desse carro. Agora. Agora. E aí E aí E aí Entendeu? Pô, deveria dar pra prender aqui. Bate na traseira do outro, acho que vai dar bom. Tem que vir devagarzinho, acho que é questão de vir devagarzinho aqui e dar uma cutucada né, as cutucadas por trás, é isso, cutucar, beleza. Só cutucadinho, só cutucadinho. Bate com força atrás, pera, cara. Mano, quem comprou na época o cortador de gramas? Eu. Chegou a usar, Gal? Ah, de leve. Não é um negócio. Que nem é lento, né? Meio lento. Tá bom, baia. Tem que ficar por mim dormiu aqui mesmo. Eu acho que vou ter mais um dia tirar leite lá. Tem que respeitar, velho. Aqui vocês tem que me respeitar. Eu tô pelo comando de vocês. Dormiu? Eu só precisava. Dormiu? Dormiu? Tô aqui. Dormiu. Eu dormi mesmo. Dormiu, dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu, dormiu. Velho, onde vocês estão vocês dois? Fazenda. Mas em que lugar dela? Na baquinha. Na casa. Tá. Eu preciso que vocês, momento importante, olhem para o morro. Momento histórico. Ao lado do grande curral lá atrás. Tá. Cadê? Cadê? Aí, aí, só desce o carro. Sim, o que é isso? Cara. O trampo de fazer isso me invadindo, velho. Ficou diferenciado. Eu vou printar isso aqui, na moral. Ficou diferenciado. Ficou diferenciado. É a nossa Hollywood, velho. A mais, velho. Nossa, animinha. Olha lá. Cadê? É, agora eu vi. Nossa, velho. Tô louco. Sensacional, velho. Não é brincadeira, velho. Muitas coisas foram perdidas aqui, velho. Como assim, perdida? Ah, velho. Cara, você não tem noção, velho. Foi... Muitas tragédias aconteceram. Nossa, você levou muita madeira pra levantar isso aí também, né? Tô louco, bicho. Muita madeira. Mano. Nossa. Não, mas sensacional, velho. Foi que foi da hora. Esse X aí deve ter dado um trabalhinho a mais, né? Porra. De pra colocar uma iluminação pra noite ficar... Vamos, vamos. Como? Então, tá... Cara... É parte do processo aí, velho. Ou uma pintada, né, ô Liminha, também. Uma pintada e iluminação. Ou... Caramba. Caramba, eu vou vir de perto. Tem muita tábua no caminho aqui. Cara, se você quiser vir de carro... Ó, Alex, eu prendi o carrinho de madeira ali atrás, ó. Onde? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá difícil tirar esse carrinho de madeira, velho. Ele vale muito com as madeiras que tá dentro, velho. É um processo. Ele tá bugado? Vamos lá, eu vou... Vou meter o R aqui. Pera. É... Mete o R, ó. Nossa, o R não levita, irmão. É, então. Peraí, eu vou... Eu vou conectar nessa amarela aqui. Pode ser? Pode. É, eu vou batendo atrás de tu e tu vai tentando... Mas deixa eu conectar primeiro. Peraí. Opa. Conectou. Beleza. Desconectou. Eu acho que eu tô conseguindo. Desconectou. Tá. O inimigo agora é outro, velho. Eu acho que eu vou conseguir, velho. Aí, fica aí. Só fica aí. Só fica aí. Só fica aí. Peraí. Conectou, tá? Tá. Vai, pra frente. Beleza. Peraí, mais uma. Eu vou... Mais um. Falta um toquinho. Ó. Três. Dois. Um. Acelera. Aí. Caramba. Foi. Peraí. Tá pouco preso ainda. Falta o último toquinho. Último toquinho. Aí, você desce... Cuidado com... Lá embaixo com... Saiu. Aí. Beleza. 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 Vou levar na... Nossa, o curral, né? É, é. No toque. No toque. No toque do motorista. No toque do motorista. No toque do motorista. Talento. No toque do motorista. É isso. É isso, cara. O trabalho tá entregue. É isso. Ué. 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 Efeitos especiais, ó. Beleza. Beleza. No toque do motorista. Beleza. Vai. No toque... Tem uma árvore aqui. Meu Deus. Meu Deus. Não. Aí acabou. Aí acabou, Lá. Você tava indo legal, velho. Você tava indo... Cara... Eu tinha uma árvore no meio do rolê. É só fazer o portão que eu te pedi faz duas horas, velho. Caralho, Lá. Você tava indo bacana pra caralho no toque do motorista, velho. Acredita. Aqui vai dar bom. Aqui vai dar bom, Gal. Aqui, ó. Olha o R, ó. Livioso, cara. Cara, você tava muito bem no toque do motorista, velho. Ali não foi a minha responsa, né, velho? Flipei forte. Tá. O portão é aqui atrás? É isso que você quer? Beleza. Aí e depois no outro ali. Ó, já sai por aqui, se conseguir. Ó, dá até pra sair pelo portão que já tem aqui, mas teria que desviar das cabras. Peraí, 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 peraí. Vai travar, ele vai travar. Peraí, peraí. É, ele é maior que o espaço, né? Aí. Manda bala no toque do motorista. Toque do motorista. E a árvore voltou, meu Deus. Só parou. Só parou. Só parar aí. Só parar. Só parar. Que aí eu vou precisar da madeira aí pro portão. Ah, tá firmeza. Se quiser deixar aí, tá entregue. Vou deixar. Vou deixar. Aí, ó. Aí, ó. Aí do outro lado lá, Gal, se quiser fazer outro portão. Ah, velho, ó. Até pra mim tá bugando aqui essa árvore. Com um boneco só. Eu sou mandado por uma outra dimensão. Sério? É. A gente vai bugar de novo. Parece que desbugou agora. Não, não. Tá bugado. Tem a... Ela tá invisível aqui. Beleza. Mas no toque do motorista já deu tudo certo. Beleza. 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 Beleza, rapaziada. Cara, ficou diferenciado, né? É. Eu printei. Ó. Um outro print dentro do carro. Cara. Sabe quando tem que printar isso aí? Quando tiver amanhecendo, cara. É. Eu entendi o que vocês falaram, Gal. Eu entendi o que vocês falaram e eu vou fazer, Gal. Eu entendi a outra coisa que dá pra fazer lá. Triângulo no G é o triângulo no G a gente vai fazer. Demorei pra entender, mas entendi. Beleza. Caramba, velho. Foi rápido, pô. Perto, sério mesmo, velho. O... 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 O rouleta, tá ligado? Todo rouleta que é o... A parada, velho. É. 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 Perto de todo o rolê que é a parada, velho. Como é que tá aí, Liminha? Tô indo, tô tendo que eu tirar o leite. Ah, mas faz parte, Liminha. O que que você tinha pedido, Laux, que agora eu vou poder finalmente fazer? Que agora... F, Laux. Ô, Gal, a gente podia fazer, tipo, outro setor ali de vaca com comida, tá ligado? Fazer vários setores separados. Tá, mas qual que é a ideia? Tipo, ter cinco lugares de vacas com um grupinho de vaca no setor. Em vez de um grande. A gente vai abrindo, assim. Posso tentar. Ou só coloca comida na parte de trás e a gente coloca algumas vacas na parte de trás. Ai, aqui é... Deixa eu tirar essa... Beleza. O portão é vermelho, o portão é vermelho, tô ligado. Vamos já resolver o portão. Tá vendo a importância do portão de outra cor, velho? O G3X... Vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas eu acho que é, né? O azul... O G3X vai ser em azul. Vai ser difícil pintar isso aqui, velho. Caramba, velho. São várias partezinhas, né? Caramba, velho.